A chuva enfim chegou na região Nordeste Mineira. O fenômeno pode ter sido a causa de um acidente na BR-116 em Ponto dos Volantes. É impressionante, né? Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas. E a gente fala disso, né? A gente fala da chuva, do problema. Ontem eu conversava com o Fantônio sobre isso. Ele tá de volta aqui na MGC 418, um caminhão carregado com bananas. Ele tombou no acostamento, né? O Fantônio Peço tem informações sobre esses acidentes. No plural, Fantônio, é estrada molhada, chão molhado, asfalto molhado. E lá vem a quantidade de acidentes. Nós estamos nessa fase, né, Fantônio? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicolás. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Araçuaí foram acionadas pra poder atender esse acidente gravíssimo na BR-116, na cidade de Pontos Volantes. Uma colisão entre duas carretas, Nicolás, uma colisão frontal. Uma das carretas, ela viajava carregada com produtos de laticínios de Carlos Chagas, sentido Itaubim. E no sentido contrário, uma outra carreta vazia que trabalha, presta serviços, né, está a serviço de uma empresa aqui de Teoflotone. E não se sabe, a Polícia Rodoviária Federal não passou informações o que pode ter acontecido, quem invadiu a pista de quem. Mas evidentemente essa colisão frontal sempre levanta aquela possibilidade de que alguém estava na posição errada na rodovia. Evidentemente vários fatores contribuem para um acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que as condições da pista, as condições do pavimento, são satisfatórias, as condições são satisfatórias para o trânsito. Então não se sabe o que aconteceu. Pode ser que alguém tenha tido um descuido. Segundo a direção defensiva, Nicolás Médio, para se evitar o acidente são necessários três segundos. Isso mesmo, três segundos para se evitar o acidente. Então há necessidade de que os motoristas tenham atenção e a Polícia Rodoviária, juntamente com a perícia, vai fazer uma avaliação, um estudo para determinar as causas desse acidente. Uma vítima fatal, motorista do caminhão da carreta que viajava sentido até o Teoflotone. Na outra carreta, carregada com produtos de um laticínio de Carlos Chagas, duas vítimas de ferimentos graves foram transferidas para hospitais aqui da região sem risco de morrer. Nicolás Médio, vamos pedir aos condutores porque a chuva chegou, o risco realmente aumenta. É aquilo que você fala, ontem o policial falou num desconto de 20% na velocidade, você foi ainda além, 50%. Vamos esperar que esse comportamento, essa atitude dos motoristas de atender aquilo que nós estamos a mostrar aqui no Balanço Geral, possa refletir em mais segurança. É, Fantônio, eu sempre falo assim, e não é nem, não falo como brincadeira, eu falo de verdade mesmo, começou a chover, estou falando porque eu já sofri um acidente com chuva, então assim, eu passei a dirigir diferente, com pista molhada, então essa é a estratégia, divide por dois o velocímetro lá, a velocidade. Está em 70, cai para 35, está em 90, cai para 45, estou em 100, a pista comporta, está comporta, mas está chovendo, cai para 50, atira um pouquinho. E olha que o policial falou, 20%, eu estou sendo mais generoso, né, para a gente evitar isso aí, três segundos é o suficiente para evitar um acidente, imagina. Aí depois que acontece o acidente, todo mundo pergunta, o que aconteceu? A gente fala assim, não sei, porque é tão rápido, não dá para falar.